Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, vim trazer para vocês um vídeo de comprinhas, tá? De alguns itens que eu comprei para estar montando kits para agora, para o dia das mães, tá bom? Gente, eu comprei muita caneca, muita, muita caneca mesmo. Eu sempre tive vontade de trabalhar com canecas, porém não encontrava num preço acessível, né? Ah, deixa eu falar para vocês, eu estou com a voz assim, gente, porque eu estou gripada, tá bom? Estou gripada, então, por isso que minha voz está um pouco diferente. Então, eu comprei várias canecas, tá? Minha mãe que compra para mim, tá, pessoal? Lá em São Paulo, eu moro no Maranhão, minha mãe mora em São Paulo e ela faz as comprinhas e envia para mim, tá bom? Por um ônibus de excursão daqui da minha cidade, tá? Gente, muita coisa, comprei muita coisa, muita caneca. Aproveitei e comprei algumas também já para o dia dos namorados, porque vocês sabem que após o dia das mães, a próxima data comemorativa é o dia dos namorados. Então, aqui tem cesta, tem bastante coisa, gente, vão relevando aquelas coisinhas para ali. Eu estou gravando aqui na cozinha da minha casa, tá? E eu estou gravando, gente, logo o que eu quero mostrar para vocês, para eu poder arrumar aqui em casa, que está uma bagunça. Chega a mercadoria e aí se torna aquela bagunça. Eu estou esperando o produto do Boticário chegar, gente. Estou esperando o produto da Natura chegar. Então, imagina só a bagunça que está aqui, né? Então, aí eu tenho que organizar essa bagunça para poder chegar às outras coisas, os outros ídios e eu vou mostrando tudo para vocês. Mas, enfim, gente, eu vou mostrando as coisas e vou falando para vocês o local em que eu comprei, tá bom? Olha, eu comprei, eu não sei quantas foram, ainda não parei para contar quantas canecas de mães eu comprei, tá? Ela é assim, gente, ó, de porcelana, muito bonita. Ela é de 290 ml, tá? Ela é bem grande essa canec, eu amei bastante o material, tá bom? Minha mãe comprou lá no Armarinhos Fernandes. Não sei se é assim que chama, no Armarinhos Fernandes, lá na 25 de março, tá? Aí ela tem essa frase aqui, ó, mãe, te amo. E tem essa rosa bem no meio. Eu achei ela bem bonito, bem no meio, tem cara de maranhense, né? Bem no meio. Aí ela, nós escolhemos também essa aqui, gente, ó, que tem esses detalhes de flores. Muito bonito, eu amei, tá? Eu amei cada detalhe, gente. Eu tô morrendo de calor. Aí comprei essa daqui também. Eu não vou ler a frase que vem, tá, pessoal? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tem muita coisa para mostrar para vocês. Olha só, nossa, muito linda essa frase aqui com esse salmo, porque às vezes a pessoa quer presentear é uma amiga, né? Então já é mais uma opção, nós pensamos nisso também. Aí, gente, essa daqui já é a própria do dia dos namorados. Olha que coisa mais linda. Para o amor não existe fronteiras. Eu achei muito linda, muito linda mesmo, tá? Achei muito bonita, gente. Aí nós escolhemos essa aqui também, que tá uma gracinha. E ela tem assim, ó. Não deixe seus sonhos serem apenas sonhos, tá? Então, nós pensamos assim em outras datas também, que nós podemos estar comprando aí, que as pessoas podem estar comprando, para estar presenteando, não somente no dia das mães, tá? Ó, mas para a mãe, eu comprei esse aqui também. Aí nós escolhemos esse, mãe, eu te amo. Inclusive, eu tenho um cachepô, só que ele é pequeno. Olha só, gente. Não vai caber só a caneca. Na verdade, até cabe, mas eu quero botar com outros itens. Aí escolhemos essa aqui também, com versículos da Bíblia. Achei bem legal, porque é uma opção, gente, é uma opção aí de presente para você ter para o ano todo. Tá? Aí essa aqui, gente, eu amei essa aqui, ó. É tudo eu nessa casa, bem cara de mãe mesmo, né? Que pena que só tinha essa lá. E aí, nós pegamos. Amei essa daqui também, gente. Essa caneca é muito linda. E além de linda, ela é versátil, porque ela vem essa frase. Eu cansei de ser caneca, agora quero ser. Agora sou um porta-pincéis. Eu achei bem legal. Eu estou até mostrando logo para vocês, porque eu quero anunciar. Tá? Eu vou anunciar, gente, no Instagram já essas canecas. E se você não me segue no Instagram, gente, eu vou deixar passando aqui acima o meu Instagram, para você estar me seguindo por lá. Porque muitas vezes, gente, eu não tenho tempo de fazer vídeo para mostrar para vocês aqui. Eu acabo postando lá no Instagram. Tipo, essa semana passada saiu muito kit infantil. Então, quem começou a me seguir lá no Instagram, viu as opções de kits, as ideias de kits infantil. E eu vendi tudo. Vendi tudo. Só ficou um kit infantil. E eu até falei para vocês que ia trazer vídeo de kit infantil. Porém, não deu tempo, gente. Então, se você não me segue no Instagram, segue lá, tá bom? Para você ver as ideias, para você ver a minha divulgação, tá bom? Olha, dessas aqui foram três canecas. A gente ainda encontrou três, nós pegamos todas as três. Aí veio essa sim. A outra, ela é um pouquinho diferente o desenho, ó. Do olho da bonequinha aqui, ó. É um pouquinho diferente. Eu confesso que eu gostei até mais desse desenho aqui. Porém, a mesma frase, ó. A mesma frase, tá? Deixa eu ver se o desenho atrás é igual também. Não, gente. Não é igual. Atrás é aqui. Atrás dessa é assim. Ó, a frente é assim. E atrás é assim. E essa daqui na frente é assim. E atrás é assim. Já vem esse desenho aqui na frente, ó. Nossa, achei muito linda essa caneca dela. Foram três. Eu não sei por onde que tá. A outra tá aqui, ó. Tá aqui a outra. Foram três. Essa aqui eu tenho certeza que na hora que eu anunciar vai vender, gente. Ah, deixa eu falar pra vocês. Eu vou vender cada caneca dessa aqui a R$24,90, tá bom? R$24,90. E eu tô com uma ideia, gente, de fazer ela com doces pra vender a R$34,90. Eu acho que tá um preço muito bom. Porque, gente, vocês viram aquela caneca que veio na Avon? É, com aquela frase, a mãe tá, ó. Gente, aquela caneca tá R$39,90. Então, aí, R$40,00, bem dizer, né? Uma caneca. E na Natura, eu não sei se a do Crê pra ver é R$34,90 ou uma coisa assim. Então, eu vou tá vendendo cada uma das minhas canecas a R$24,90. Eu acho que tá um preço bem legal pra uma caneca personalizada, tá? Ó, eu peguei essa daqui também, gente, ó. Minha mãe é indescritível. Aí, ela vem assim, ó, sensível, determinada, gentil, minha, criativa, amável. Gente, eu amei essa caneca aqui. Agora que eu tô olhando essas palavrinhas aqui, confiante, muito linda, tá? É uma homenagem muito bonita aí. E terminando aqui de gravar pra vocês, eu já vou anunciar no Instagram. Aí, peguei essa daqui também, ó. Muito linda, gente. Muito linda. Eu tenho certeza que vai ser sucesso essas canecas. Tem essa daqui também, ó. Se escreve mãe, mas se pronuncia amor. Muito bonita, tá? Muito bonita. O material dela é excelente. Nós pegamos uma dessa aqui, ó. Eu te amo mais do que chocolate. Já pensando no dia dos namorados. Essa daqui também é de mães, ó. Tá? Eu não vou ler a frase pro vídeo não ficar tão grande, mas é muito bonita. De mães foram essas. Dessa daqui que eu falei pra vocês, Para o amor não existe fronteiras. Nós pegamos duas, tá? Duas dela. Pegamos essa daqui também, ó. Pensando assim, no dia dos namorados. E é um lindo presente pra casais aí, né? Nossa, muito lindo. Dessa aqui nós pegamos duas. Tá? E essa daqui eu já mostrei pra vocês, né? Te amo mais que chocolate. Ah, gente, pegamos essa daqui também com o nome Love. Já foi pensando no dia dos namorados. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O mais amei da vida, gente, do dia dos namorados foi essa daqui, ó. Eu amei essa caneca. Amei, amei, amei. Que pena, gente, que só tinha uma dela lá. Porque senão eu teria comprado mais cinco só dela. Porque eu tenho certeza que essa caneca vai sair muito rápido. Ela é muito linda. Eu queria ficar com ela pra mim, mas como só tem uma, bora trabalhar, né, gente? Anunciar pra vender essa caneca é perfeita, gente. Pensa só o marido presentear a sua esposa ou o namorado presentear a sua namorada com uma caneca dessa coisa mais linda da vida, gente. Muito bonita. Gente, eu comprei também as canecas foram isso, tá? De caneca foi isso. Foram vinte e uma canecas que nós compramos, tá, pessoal? Vinte e uma caneca. Deixa eu afastar um pouquinho aqui pra abrir espaço. Eu tô aproveitando que a Melissa tá dormindo pra mim gravar pra vocês. Compramos também, gente, o porta-retrato, tá? Eu tinha muita vontade de trabalhar com o porta-retrato. Eu acho uma ideia bem legal pra tá colocando aí nos kits. Porém, nunca tínhamos encontrado, sim, num preço bem legal. E esse aqui, ó. Minha mãe comprou lá no Braz, tá? Eu achei bem legal, tá, pessoal? Pessoal, deixa eu falar pra vocês. Eu comprei... Eu vou deixar pra vocês, gente, o preço. Quem quiser saber o preço das canecas, dos porta-retratos, das coisas, é só me chamar lá no Instagram que eu falo pra vocês o valor que eu paguei, tá bom, gente? No Instagram que eu vou deixar passando pra vocês aí acima, novamente, tá? Você me segue por lá e pode me mandar mensagem no direct que eu falo os valores pra vocês, tá bom? Aí comprei desse aqui, foram três porta-retrato, tá? Três. Comprei três desse aqui. Eu queria vermelho, né? Mas só tinha dessa cor aqui, se eu não me engano. E vermelho só tinha assim, ó, com esse nome Love. Aí minha mãe pegou dois. Nós pegamos também, já pensando no dia dos namorados, já pegamos esses dois aqui. Então, de porta-retrato foi isso. Quando eu montar os kits, eu venho aí mostrar pra vocês. E a loja, essa loja aqui, gente, foi a minha mãe andando lá no Braz, ela encontrou essa loja. Eu não sei dizer pra vocês o nome da loja. Ah, deixa eu mostrar pra vocês também que foi comprado lá no Armarinho Fernandes. Foi essa toalha de banho, tá? Comprei três toalhas de banho, tá, pessoal? Comprei essa rosa, essa rosa aqui, ó. Comprei duas dela, duas, tá? E comprei uma lilás, tá bom? Porque eu quero montar kit de banho com elas, tá? Não quis comprar, sim, muita coisa. Quis comprar mais diversidade mesmo de produtos, tá? E aí eu disse pra minha mãe, vou comprar só três toalhas de banho pra mim. Só tem um diferencial, tá, pessoal? Tem um diferencial, então eu vou montar aqui. Talvez eu monto três kits de banho, eu monto só dois, né? Mas vou montar kit de banho com essas toalhas. Aí eu peguei duas na cor rosa e uma na cor lilás. Assim que eu montar, eu venho mostrar pra vocês, tá, pessoal? Gente, a Melissa já acordou, tá escutando ela conversando ali dentro da rede. Aí eu peguei três toalhas de banho. Opa. E peguei também, gente, três toalhas de rosto, tá? Essas toalhas de rosto também, elas não foram baratas, pessoal. Fui lá no Armarinho Fernando. É, eu paguei, se eu não me engano, foi R$13,90 que eu paguei nessa, R$13,90 nessa toalha aqui. Mas dá pra ver que é uma toalha, ó, do material muito bom, tá, pessoal? Eu não vou adicionar um valor muito grande a mais, né? Porque, se não, o kit vai ficar muito caro. Mas no kit essa toalha vai sair a R$20,00, tá, pessoal? Tá, pessoal? A R$20,00. Mas pra mim tirar o frete das coisas mesmo que eu pago pra chegar até aqui, tá? Aí peguei essa vermelha, ela é um vermelho diferente do que tá aparecendo aí no vídeo. No vídeo tá mais um vermelho puxado pro tom de alaranjado, mas é um vermelho, assim, bem aberto, vermelho mesmo, tá? Olha, muito bonito. No vídeo aqui tá aparecendo um vermelho puxado pro tom de laranja. Mas achei bem bonito, tá? Assim que eu montar aqui, deixa eu ver eu mostrar pra vocês. E essa daqui também. Peguei essa daqui, ó, pink, tá? Vou ver aqui o que que eu vou montar com elas aqui. Mas só pra ter kit diferente mesmo. Eu digo, vou comprar um pouquinho de cada coisa pra ter um diferencial pra mostrar pros meus clientes. Gente, comprei muita buchinha de banho. Olha, gente, a Melissa brincando, tá? É, muita buchinha de banho. Gente, essa buchinha de banho aqui, ela é de muita qualidade, tá? Eu pedi pra minha mãe procurar dessas grandes, porque as outras que eu tinha, que elas eram bem pequenininhas. E essa aqui é grande, ó. Foi R$2,70 cada buchinha dessa, tá, pessoal? E eu vou colocar ela nos kits, vai sair no valor de R$6,00 cada uma, tá? Essas toalhas de banho, eu acho que eu vou colocar no valor de R$50,00, mais ou menos, tá, pessoal? Porque elas não foram baratas. E tem o custo, né, gente, pra chegar até aqui, até a mim, tá? Ó, eu comprei buchinha rosa, comprei buchinha laranja, eu amei, porque veio um laranja claro. Comprei bastante mais, bastante rosa, tá? Buchinha rosa. Bastante assim, eu acho que foram umas 5 buchas rosas. Não tinha muita opção de buchinha lá no armarinho, não. Tá? Então, por enquanto, foi isso. Gente, é... Deixa eu mostrar pra vocês logo essas outras buchinhas, né? Aí, aqui, ó. Buchinha rosa, branca, verde, tá? Depois, quando eu for mostrar a cesta, vocês olhem o restante. Comprei essas almofadinhas de coração. Essas almofadinhas, gente, de coração, eu comprei lá na loja. Que bichinhos, tá? Que fica na 25 de março também. Tá bom? Eu vou deixar, gente, o nome da loja aqui na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram dar uma olhadinha depois, né? Eu vou deixar... Nossa, gente, tô muito agoniada. Tô com muito calor. Começou a chover aqui agora, mas eu tô com muito calor. Olha, aí vem assim, ó. Com amor e carinho, tá? Eu peguei poucas unidades, não peguei muita coisa. Aí, pedi pra minha mãe pegar esse aqui, ó. Mamãe, adoro estar com você. É um tamanho bem legal pra tá montando o cesto aí, tá? É... Pegamos esse aqui também, ó. Te amo, mamãe. É um tamanho... Eu gostei muito desse tamanho de almofada aqui pra tá... Tá montando o cesto, ó. É dessa loja aqui, bichinhos, tá? Fabricação própria deles lá. O código desse produto é esse aqui, tá, pessoal? Eu queria ver se tinha medida do coração pra vocês verem, mas... Gente, é um tamanho bem legal. Bem legal mesmo, tá? Eu vou ver se eu consigo deixar passando aqui no vídeo acima quanto eu paguei nessa almofadinha, nessas duas almofadinhas de coração, tá? E deixar pra vocês passando quanto eu paguei nessas duas aqui também. Eu vou dar uma procurada nos valores no celular, porque na nota deles, gente, eles colocam um preço como foi um preço a menos e não foi o preço que eu paguei, entendeu? Deve ser algum truque deles lá pra não pagar muito imposto. Com certeza, né? Aí, essa azulzinha aqui, ó. A gente já pegou pensando no dia dos namorados, ó. Eu te amo. E esse aqui também é com amor e carinho. O que serve também pro dia das mães, né, gente? Ó, a frase com amor e carinho dá pra usar no dia das mães. E agora esse aqui eu vou guardar pro dia dos namorados. Eu vou deixar passando o preço aí acima quanto eu paguei nessas duas pra vocês, tá? E aqui mais um, ó. Te amo, mamãe. Então, desse coração aqui foram esses três tamanhos. Eu amei, tá bom? De coração. Vai ser só isso mesmo de almofadinha de coração que eu vou trabalhar no dia das mães. E veio essa pequenininha aqui, ó. Mãe, eu preciso dizer que te amo, tá? Ela é bem pequenininha. Dá pra vocês verem aí pela minha mão que ela é bem pequenininha. Eu particularmente gostei mais dessas aqui, porque o tamanho delas não é muito grande nem é muito pequena. É um tamanho proporcional aí pra você tá montando as cestas, tá? Gente, outra cestinha que eu quero mostrar pra vocês é essa daqui, ó. Minha mãe comprou também andando por lá pela 25 de março. Não sei dizer a loja. Olha aqui, gente, ó. O nome da loja. Paraíso das Essências. Telefone de vendas pra você que mora aí em São Paulo. Olha aí o telefone, tá, pessoal? Paguei R$4,55 nessa cestinha. Eu achei bem barato, tá? Achei bem barato, eu vou... Eu quero até que minha mãe volte lá pra comprar mais unidades. Se eu não me engano, eu tinha comprado, era quatro delas. Não sei, gente, se foi quatro ou se foi só três. Talvez foi quatro. Deve ter ficado alguma lá na casa da minha mãe ainda, tá? Ainda ficou mais cesta lá pra ela enviar pra mim. R$4,55 cada cestinha dessa. Foi comprada também essa cestinha aqui. Só que essa cestinha, gente, foi em outro lugar. Não foi lá em São Paulo, foi... Foi em outro lugar, em outra cidade lá de perto. Não sei dizer, gente, tá? Aí ela tem essa etiquetinha aqui. Gente, essa cestinha foi R$3,50. Ela é bem pequenininha. Ela é bem pequenininha. E aí minha mãe comprou três unidades, tá? Falei pra ela comprar três unidades. Ah, eu coloquei essa cestinha aqui, mas foi minha mãe que me mandou essas aqui. Não foi comprada, foi minha mãe que me mandou mesmo, tá? Que tinha lá no lugar que ela trabalha. Então, ela pegou pra mim. Gente, olha essa cesta de coração. Muito bonita. Se eu não me engano, gente, eu paguei R$13 nessa cesta. Essa cesta aqui, eu comprei nesse mesmo lugar que eu comprei essas cestinhas que eu não sei dizer. Me esqueci o nome do lugar agora, tá? Tô olhando aqui pra me ver. Ó, gente, a descrição dela, ó. É tamanho M, tá? É o tamanho M. Não sei dizer, gente. Não sei dizer o nome do lugar. Me esqueci. Se eu lembrar, eu coloco aqui no vídeo o lugar que eu comprei essas cestas. Que essas cestas que eu vou mostrar pra vocês agora, tudo eu comprei nesse mesmo lugar, que é fora lá de São Paulo. Não é fora de São Paulo. Eu acho que é interior. Alguma coisa assim, tá, pessoal? Eu vou deixar passando aí acima. Eu vou perguntar pra minha mãe e deixo passando aí acima. Gente, essa cesta aqui é a cesta de 25 centímetros, tá? Eu acho que eu devo ter comprado... Eu não tô lembrada se foi 4 ou foi 5, mas como eu falei pra vocês, ficou mais cesta na casa da minha mãe pra ela enviar, tá, pessoal? E ela é a de 25 centímetros. Eu não lembro agora o valor que eu paguei nela, mas eu vou deixar passando aqui acima o valor que eu paguei nessa cesta. E aí, minha mãe viu dessa cesta aqui lá, ó, que ela é nesse formato oval. Gente, essa cesta é muito grande. Muito, muito, muito grande. Cabe um universo de coisa aqui dentro dessa cesta. E eu comprei 3 unidades. Gostei muito, muito. Olha, eu vou falar pra você. Pra você que quer montar cesta com pelúcia maior, pelúcia de 30 centímetros, a cesta que você tem que comprar é essa daqui, tá? Que é a de 25 centímetros. Se você quer montar com cesta menor, você tem que comprar a de 20 centímetros, tá? Ou com o urso menor, né, gente? Com pelúcia menor, até 25 centímetros, você tem que comprar a cesta de 20 centímetros. Essa daqui eu não sei dizer a medida dela pra vocês, tá? Mas ela é nesse formato oval. E dela eu comprei 3 unidades, tá bom? Comprei 3 unidades dela. E aqui, essa outra aqui tá cheia de buchinha. Ali é o carrinho da Melissa, gente, que tá ali atrás. Cheio de buchinha. E aqui tem buchinha branca, buchinha azul, amarelo, rosa e verde, tá? Eram as cores que tinha lá disponível. Gente, eu vou mostrar pra vocês uma cesta que eu montei aqui, tá? Eu montei ela ontem, tava muito empolgada e acabei montando logo essa cesta. E ela chegou também ontem, tá, gente? Essa cesta eu comprei ela no mesmo lugar que eu comprei essa daqui, tá bom? Olha que coisa mais linda, gente, essa cesta, tá? Muito bonita. Eu montei ela com essa pelúcia aqui, ó. Coloquei essa pelúcia de ursinho, que é uma pelúcia, se eu não me engano, de 25 centímetros, tá? Coloquei um shampoo do Sintonia e esse perfume aqui do Koffee, um sabonete de algodão, gente. Ainda vou tirar foto dessa cesta aqui pra eu postar, tá bom? Gente, eu achei muito linda, muito linda. Vai sair foto dessa cesta lá no Instagram da loja, tá? Então, se você não me segue lá, segue também. Eu tenho bem pouquinhos seguidores, confesso que eu tenho que trabalhar mais o Instagram da loja, mas é que a minha divulgação, eu faço toda a minha divulgação pelo meu Instagram pessoal, tá, pessoal? Mas eu vou colocar a foto dessa cesta lá no Instagram da loja. Então, se você quer usar essa foto como inspiração, é só você ir lá, tá? Eu vou deixar passando aqui acima o Instagram da loja. Então, foi isso, gente. As minhas comprinhas, a Melissa já acordou, tá chorando ali. E qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Tchau, tchau e até a próxima.